Olá, aqui é o Tomaníaco. Saudação, Vulcana. Galera, eu cramei aqui mais um airdrop, né, de NFT, tá? A gente vai ver na coleção agora, vou ver se é isso. É um pouco lento esse site, galera, mas é um NFT a mais, né? Tá aqui, tá na minha coleção, tá? Como é que você vai fazer? Vou deixar o nick na descrição e você se conecta direto logo com o Facebook, que é o mais rápido, tá, galera? Você vai estar ganhando aquele... aqui vai dar para comprar, mas eu não vou comprar, porque eu não quero comprar, o que eu quero é ganhar. Tá? Vamos lá voltar na minha coleção. Balance, Sold up, Market, My Collection. Eu tenho esse aqui, tá? Então, de graça, mano, até a injeção na testa. Né? Welcome to Friend. Eu posso listar já, tá bom? Tá vendo? Eu posso listar. Então, tá aí, mais um airdrop feito. Link na descrição, tá? Esse airdrop aqui, eu achei aqui nesse... Vou até likear ele. E vou colocar aqui, se lendo para todos. Cripto orgânico, tá, galera? Vou colocar aqui, eu peguei. E obrigado. Pronto. Aqui, comentar. Mais um vídeo show de bola, né? Link no primeiro comentário. Aperta no link e vai diretamente para se conectar para o Facebook. E pronto, você ganha esse NFT. Tá bom? Sem muita melonga. Aproveita, galera. Aproveita, galera. E faz isso aqui, ó. Aproveita. Escaneia isso aqui para você entrar no meu grupo do WhatsApp. Lá tem muito airdrop, principalmente NFT. Ou escaneia aqui também, que vai ser bom para você. Para você estar me seguindo logo, direto no YouTube, tá? Isso aqui é o meu site do BTC. E tem muitos links importantes. Muito referencial de actions e tudo mais. Que vai dar desconto para você. Para você que está iniciando no mundo da criptografia. Esse site pode ajudar bastante você, tá? Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.